Pessoal, a notícia é muito urgente. O ministro Dias Toffoli acata argumento de ex-deputado que virou réu por envolvimento em fraude e toma atitude extrema contra o senador Sérgio Moro. Dias Toffoli determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Sérgio Moro pela suspeita de suportes irregularidades cometidas quando ele era juiz federal, incluindo na Operação Lava Jato. A investigação foi instaurada a partir de pedido apresentado pela Polícia Federal e reforçado pela Procuradoria-Geral da República. O pedido de abertura de inquérito foi baseado em um relato do empresário e ex-deputado Antônio Celso Garcia. Garcia Forrel põe envolvimento em fraude no consórcio nacional Garibaldi, no qual era um dos sócios. Ele foi condenado e ficou preso 81 dias em 2006. No ano passado, o próprio Dias Toffoli suspendeu todos os processos de Antônio Garcia na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, Garcia afirmou que supostamente Moro passou missões que deveriam ser cumpridas, que incluiriam o uso de escutas ambientais e de interceptação em telefones. A PF considerou a narrativa apresentada longa, detalhista e por vezes confusa, mas ressaltou que ela tratou de diversos aspectos potencialmente criminosos, envolvendo agentes públicos e privados que atuaram direta ou indiretamente na Operação Lava Jato. Bom, para a PF, há indícios das práticas dos crimes de fraude processual, organização criminosa, lavagem de capitais e concursão. Então, Moro já negou as acusações e classificou o relato de Garcia como mentiroso, dissociado de qualquer amparo na realidade ou em qualquer prova. Então, a PF ainda solicitou os depoimentos de Moro, de sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro e do ex-procurador Deltan Dallaiol. Então, pessoal, Toffoli autoriza inquérito para investigar a atuação de Moro como juiz em delação de ex-deputado. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.